Salve família! Começando mais um vídeo no canal, se inscreve, deixa seu like, tamo junto! Mano, hoje tá frio aqui na Flórida, viu? Te fala, formato diferente, tô aqui fora, vou gravar pra vocês. Vou gravar pra vocês aqui o meu condomínio, aqui a academia, piscina, nossa, que bonito. Aí tem o lago aqui, ó, sem colocar essa máquina aqui de bebida. E é isso, família, diferente dos outros vídeos, né, que eu gravo dentro de casa, no estúdio, tô gravando aqui fora pra mudar um pouco. E falar pra vocês 7 mentiras que te contam sobre os Estados Unidos, tá ligado? Mas antes de começar o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, rumo a 100 mil inscritos, mano, quando bater 100 mil inscritos, vou fazer uma festa, vou pegar essa placa, meu sonho. Então, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha. Vamos ali, ó, tem uma amiga minha me esperando, vou mostrar pra vocês. Puxa aqui, ó. Aqui é onde você pega as suas cartas. E aqui, ó, minha amiga, minha filha. É, bebê, o que você tá fazendo aí, hein? Coisa mais linda. Você é linda. Prendi ela aqui, ó. Ela foge, né, safado. Tô gravando mais coisa pra vocês do canal. Aqui, ó, o roteirozinho, a câmera. E comenta aí, família, o que vocês querem saber sobre marketing digital, curiosidades dos Estados Unidos e desenvolvimento pessoal. Quero trazer esses 3 tópicos aqui pro canal. Que é o que me identifico bem, que é o que eu falo bem, tá ligado? E é isso. Vou colocar a câmera ali e vamos para o vídeo. Pega essa vista, mano. Você é louco, olha isso. Deus é maravilhoso. Pega. Então, vamos lá, família. 7 mentiras que te contam sobre os Estados Unidos. A primeira dela, eu coloquei aqui, ó. Que imigrante legal vive se escondendo da polícia. Mano, eu fico imaginando vocês no Brasil, eu imaginando a pessoa aqui, legal, se escondendo. Todo lugar que vai se escondendo, tá ligado? Não, mano. Pra quem não viu o meu primeiro vídeo aí, né, da volta do canal, tá aí como eu vim para os Estados Unidos, se eu me conto como que eu vim, né? Já tenho documentos, sou cidadão americano. Dá uma olhada naquele vídeo, se você entendeu um pouco da minha história. Se você tá caindo aqui agora no canal. Então, vamos lá, mano. Existem dois tipos de imigrantes aqui, né? O imigrante ilegal e o imigrante que é fora de status. Vou explicar pra vocês. O ilegal é aquela pessoa que vem pelo México, mano. Os caras que vem pela fronteira lá, pula pela fronteira ou pega... Tem muita notícia que sai também, que eles vêm de navio, pega um barquinho aí e vem. Não sei como, mano. E esse é imigrante ilegal, mano. Porque a imigração não tem nenhum controle, tá ligado? Da pessoa, tipo... Pra você entender melhor. O outro imigrante é o imigrante fora de status. Que eles falam fora de status. O que é o fora de status? Aquela pessoa que tirou o visto de turista no Brasil ou qualquer outro visto. Veio legalmente pro país, né? Pegou um avião aí, pousou aqui, entrou, passou pela imigração. Então, a imigração sabe que você tá aqui. Ela tem registrado no computador que você tá aqui, diferente do ilegal, que vem pela fronteira, entendeu? Então, existem esses dois tipos de imigrante. E não, mano. Eles vivem uma vida normal. Eles não vivem se escondendo da polícia. Eles vivem uma vida normal aqui nos Estados Unidos. Claro que tem certos estados que, tipo assim, você não pode ter carteira de habilitação. Sempre eu falo carteira. Também na minha cidade fala carteira. Alguns estados você não pode ter habilitação. Por exemplo, na Flórida. Califórnia, se não me engano, eles dão habilitação pra quem está fora de status. Então, tipo assim, eles não vivem fugindo da polícia, tá ligado? Mas tem que andar na linha, na linha. Não só aqui, não só... Qualquer um, né? Tem que andar na linha, tá? Mas eles, mais ainda, entendeu? E é isso, família. É isso. Então, o imigrante legal não vive se escondendo da polícia. Eles vivem normal, trabalham normal, vai pro shopping normal. A polícia não fica atrás, andando na rua, dando carteirado. Aqui não existe blitz. Igual existe no Brasil, tá ligado? Não existe blitz. Então, tipo assim... É a vida normal, mano. Isso aí é mentira, é mito. Segunda mentira. Que os americanos só comem fast food. Não, mano. Claro que, tipo assim, aqui nos Estados Unidos é muito mais fácil você comer fast food com o McDonald's, Burger King. Não, tem só esses dois. Tem o Checkers, tem o Five Guys. Tem, o que mais? Chicken Filet. Tem vários, mano. Tem vários. Burger King e McDonald's são uns... Com todo o respeito, não sei se vai ter ninguém, mas, tipo assim, é de pobre, tá ligado? É a comida de pobre. É muito barata. Do Brasil pra rico, mas aqui é pra pobre, mano. Todo o respeito, tá ligado? Então, tipo assim, tem fast food bem melhor que eles, que o McDonald's e o Burger King. Nossa, tô tremendo aqui. Tem fast food bem melhor que eles, tá ligado? Então, tipo assim, os americanos só comem fast food porque, mano, por que quer, mano? Falar a minha verdade, na minha linha de pensamento, só comem fast food aqui, quem quer? Porque você pode, você tem o Walmart, você tem o Pub, você tem vários mercados bons, você pode estar comendo comida, fazendo sua dieta, comendo seu frango, sua carne, tá ligado? Pagando barato, matando diatinho da semana. Então, tipo assim, isso aí é mito, isso é realmente de pessoa pra pessoa, independente da cultura, de tudo, tá ligado? Você quer ter um shape, pai? O pai tá shapeando, hein? Mano, então isso é de pessoa pra pessoa, independente da cultura, mano. Aqui você pode se alimentar bem, você pode, porque é barato, você vai na Walmart, você monta uma dieta, se quiserem vídeo assim, eu posso até fazer, montando, fazer com a minha linha da semana, tá ligado? Então tá de boa. Nossa, o que tá acontecendo? Então, posso até fazer um vídeo pra vocês, comentam aí, se vocês querem ver esse vídeo. Então, isso é mito, eles não comem o seu fast food, só comem fast food quem quer. Terceira mentira que te contam, é, que você consegue fazer a sua vida aqui nos Estados Unidos em um ano. Mano, isso aí é mentira, isso aí é mito. Em um ano, você ainda tá se adaptando, você ainda vai tá, nossa senhora, se fudendo, tá ligado? No meu primeiro ano aqui, eu queria ir embora, muito, eu queria ir embora, muito, você tem que se adaptar, você tem que, você tem saudade da família, dos amigos, isso aí é louco, mano, primeiro ano é o mais difícil, tá ligado? Porque tem muita pessoa que fala, ah, você quer ficar rico, vai pros Estados Unidos, passa um ano lá e volta, porque o dólar tá alto, você trabalha, manda dinheiro pro Brasil, quer cinco vezes a mais e volta. Mano, isso aí é mito, mito, não acreditem nessas pessoas que falam isso, tá ligado? mentira, mentira, quarta mentira que conto pra vocês, o ilegal não pode voltar pro Brasil e nem viajar de avião, vamos lá, já te expliquei pra você o que é ilegal, o que é fora de status e tal, se você tá fora de status aqui no país, você pode viajar sim, dentro dos Estados Unidos, pegar um avião, até hoje que eu sei, hoje é dia que é 18, não sei lá, até hoje, até hoje, né, que eu pesquisei em janeiro de 2023, qualquer pessoa que tá fora de status pode pegar o avião sim, e viajar dentro dos Estados Unidos, você só precisa de um passaporte válido pra isso, você só precisa de um passaporte válido, você pode viajar dentro dos Estados Unidos, não pode voltar pro Brasil, blá blá blá, mano, se você tá fora de status, você quer voltar pro Brasil, você pode sim, você compra a sua passagem, vai pro aeroporto normal, chegando lá na imigração, eles vão registrar lá e tal, mas você não vai poder mais voltar, voltar pelo que eu sei, você não pode mais, tipo assim, inspirou o seu visto aqui, você quer ir embora, você vai pro aeroporto, pega o avião e vai normal, mano, você não vai ser preso nem nada, tá ligado, não vão deixar sentar na avião, não existe isso, você vai poder voltar pro seu país normal, tá ligado, isso aí é mito, então, é isso aí, família, mais um, vendendo mais um mito pra vocês, quinta mentira, não precisa estudar inglês, que você vai aprender lá, mano, já falei no outro vídeo, mano, você só vai aprender inglês, sentando a bunda na cadeira, uma hora por dia, estudando, comunicando, sem medo de falar, se comunicando, não existe isso, não existe isso, vai pros Estados Unidos, você vai aprender inglês, vai aprender inglês como? Sem falar, me ensina essa técnica aí, que eu quero aprender também, quero evoluir meu inglês, não existe, não existe isso, claro que tem casos de pessoas que vêm pra cá, começam a trabalhar, né, com hispano, também tem americano, e começam a escutar muito, e vai aprendendo, mas uma coisa é você saber se comunicar, né, lógico, tipo, aí ele escuta, fala, lenta inglês mediano, mas a pessoa não sabe ler, a pessoa não sabe escrever inglês, eu estudei um ano, fiz intensão de inglês um ano, eu sei ler, se escrever, se fazer uma redação, se fazer um essay, você sabe o que é um essay? tudo que a gente não sabe, entendeu? É tipo um texto, uma redação, aí tem todas as regras que você tem que seguir, certinho e tal, tal, tal. Então, tipo assim, você quer aprender inglês? Tem que estudar, não tem segredo, não tem segredo, tem que estudar, sentar a bunda na cadeira, estudar, qualquer coisa que você queira aprender, tem que se dedicar, não é fácil. Existe caso e caso, né? Foi até perguntar pro Jean, fazer um vídeo com ele, Jean é meu roommate, pra quem não sabe, ele mora aqui há mais de 20 anos, perguntar como que ele aprende inglês. Sexta mentira, que os americanos não gostam de imigrante, como que os caras não gostam de imigrante, sendo que quem faz o trabalho mais pesado é os imigrantes, limpeza, construção, trabalho de altura, tudo, mano, os imigrantes precisam muito dos imigrantes, tá ligado? Tanta brasileira vem pra cá, arruma um gringo rico, casa, faz a vida, tá errada, tá errada, quem é nós pra julgar? Como que os caras não gostam, filho? Os caras mais gostam das latinas, das brasileiras, tá maluco, tá maluco, esse mulher aí, já veio no podcast, no nosso podcast, falou, veio pra cá, casou com um gringo, filho, o cara mudou a vida dela, e aí? Tá ligado? então esse negócio de que os americanos gostam de imigrantes é mentira, tem uns americanos redneck, tá ligado? Tipo, que os caras não gostam de ninguém mesmo, os caras... loucos, procura aí americano redneck pra vocês verem, os caras é... é outro tipo de americano, os caras são doidos, mas os caras são gente boa, mano, eu conheço alguns americanos, né, no meu convívio, os caras são super gente boa, trata de ser normal, eles só não tem, tipo assim, muita paciência, na minha visão, no meu convívio, de explicar o inglês, por exemplo, você vai falar com ele, aí ele não entende, aí você repete, ele não entende, você repete, tipo assim, mano, ele não vai ficar ali se esforçando pra tentar entender o que você tá falando, ou você fala inglês com ele, você sabe se comunicar com ele, ou você não sabe, então, isso é uma coisa que eu vejo muito, tipo, a pessoa quer ir comunicar, o americano tenta entender, mas, mano, você repete três vezes no máximo, ele não entendeu, esquece, filho, esquece que ele não vai te dar atenção mesmo, é porque você não tem como se comunicar, é o seu fato, tem que aprender inglês. E sete, pra finalizar o vídeo aqui, a nossa última mentira, que todo brasileiro que tá aí pensa, que todo americano é rico, mano, tem americano pobre, tem mendigo, tá ligado? Pra mim, brasileiro é mais hardworking, que fala, que americano, mano, tem muito brasileiro aqui, fora de estado, você vai falar imigrante, né, imigrante, que é mais rico que americano, filho, que os cara vem pra cá, acerta no trampo, ali na construção, na obra, e fica rico, mano, os cara fica ricos, os caras trabalham, a gente é muito, como é que falam, posso falar, mano, a gente é muito trabalhador, mano, a gente é muito, tipo, quando a gente realmente quer alguma coisa, a gente vai lá e faz, mano, só que os brasileiros, a gente tem muita mania de vangloralizar os gringos, mano, diminuir nós mesmo, nosso povo, tá ligado? brasileiro é foda, a gente é foda, a gente é foda pra caralho, velho, você é louco, mano, olha os caras no Brasil aí, que acabam conquistando o Ferrari, o Lambo, os caras trabalham demais, empreendem demais, geram muito emprego, tá ligado? Os caras são foda, brasileiro é foda, mano, a gente domina aqui os Estados Unidos, mano, você vem pra pompa no Dairfield, é só brasileiro, fio, festa em Brasília, é só brasileiro, então, tipo assim, tirem esse mito da cabeça de vocês, que gringo é, ah, gringo é, mano, brasileiro é foda, nós somos foda, tá ligado? Tem que respeitar a gente, e é isso, família, acredito que é isso, deixa seu like, se inscreva no canal, comenta o que vocês estão achando, desse formato de vídeo, tá ligado? Como eu falei, quero trazer mais digital, desenvolvimento pessoal, e, curiosidade, dos Estados Unidos, esse foi mais um vídeo, né, sete mentiras, que te contam sobre os Estados Unidos, comenta aí, se vocês querem ver, vou pra casa com a Chanel, vambora, que tá frio, tamo junto, e se quiser, me segue no Instagram lá, que eu mostro meu lifestyle, conteúdo diário, rotina, tudo aqui nos Estados Unidos, tamo junto, é nóis!